Música 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 Alguém vai ter que beber Música 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 Ajeitei uma blusa. Eu vejo como é que vai ficar. Já viu, né? Aqui lá do que é? Aqui lá do que é? Ficou da hora. Ficou legal isso. Meu Deus Ô, Valô Aí, aí, Valô Nós vamos cantar sempre adeus Ah, moleque Olha lá, vai querer fazer mais Cheguei na comida, geral Cheguei na comida Não manda pra casa, vem Ah, moleque Já viu, né, gente Adeus 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 Mariana, acabou Mariana, acabou Obrigado.